Fala DigiEscolhidos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma Evolução Correta. E no dia de hoje, um que foi bastante pedido por muitos de vocês, a gente vai estar falando sobre o terceiro Digimon principal de Digimon Tamers, né? Eu já falei do Gilmon, já falei da Renamon e hoje eu vou estar falando do Terriermon, né? Então eu sei que o Terriermon tem muitos fãs, inclusive em muitos jogos de Digimon, muitas pessoas optam pelo Terriermon Justamente por ele ser um Digimon muito bonitinho, né? Grande favorito de muitas pessoas Tá cheio de gente por aí que tem chapéu do Terriermon, toca do Terriermon, bichinho de pelúcia do Terriermon Então, é um Digimon que muitas pessoas gostam bastante, eu também acho ele super legal Então eu vou estar falando da evolução correta dele, né? Que, incrivelmente, não segue apenas um padrão Então, eu vou estar começando, vamos falar um pouco, dar uns detalhes sobre ele Vamos começar? Vambora! Então, pessoal, pra começar, como qualquer outro Digimon, essa linha evolutiva vai começar de uma Digitama Então, um ovo de Digimon Vai estar lá em algum lugar e passado algum tempo ele vai chocar e dentro dele a gente vai ter um Digimon Na maioria das vezes no nível em treinamento 1, né? Então, nesse caso, a gente vai ter esse Digimon que vai aparecer aí pra vocês, chamado Zerimon Então, um corpinho bem simples Normalmente os Digimons desse nível são extremamente básicos Então, no caso dele, ele é quase como uma pedrinha, assim, verde com o rostinho Um chifrinho na cabeça e uma caldinha que provavelmente ele usa pra estar se mexendo Pra estar fugindo das coisas Então, falamos da aparência, sobre o nome O nome Zerimon, pessoal Zeri, em japonês É uma pronúncia usada pra quando a gente fala Jelly, né? Em inglês Jelly se traduz pra geleia Então, basicamente, o que eles querem dizer com esse nome Muito provavelmente é monstro de geleia Que faz sentido até porque ele é um Digimon slime, né? Então, vamos falar sobre ele E a gente vai falar sobre um ponto muito importante Sobre essa família de Digimons aqui É dito primeiro que ele é um Digimon extremamente raro E por que que ele é extremamente raro? Porque o que acontece com ele é meio único no mundo digital Quando esse Digimon nasce Normalmente ele nasce com o irmão gêmeo, né? Então, pras pessoas que conhecem o Terremon Muitos de vocês vão conhecer o Lupimon Então, basicamente, eles são Digimons irmãos gêmeos, né? Então, é dito aqui que quando nasce um Zerimon Muitas vezes nasce um Kokomon também Que é a contraparte do Zerimon Da linha evolutiva do Lupimon, né? Porém, mesmo assim Às vezes nasce apenas o Zerimon Ou às vezes nasce apenas o Kokomon Eles são... Eles têm essa peculiaridade Às vezes eles nascem como Digimons gêmeos Às vezes não Não existe histórico de outro Digimon Passando por isso também, tá? Apenas pra eles é muito legal isso Muito interessante Então, é dito que a parte do corpo dele Que mais se mostra Ter se endurecido É esse chifre que ele tem na cabeça dele Então, muito provavelmente Ele vai apenas fugir nessa forma Porém, ele já tá crescendo esse chifre E ele vai tentar, pelo menos às vezes Usar esse chifrinho pra tá se defendendo Pra tá sobrevivendo, né? Mesmo assim, o corpo dele Sendo um corpo de slime, né? Vai ser bem maleável Então, super fraquinho Porém, é dito na descrição dele Que diferente de outros Digimons slime Ele tem maior resistência O corpo dele já demonstra um pouco de dureza Vai, vamos dizer assim Diferente de outros Digimons Nesse mesmo nível Então, esse é o Zerimon, pessoal Nível em treinamento 1 E agora, depois de passar um tempinho Da vida dele Ele sobreviver um pouquinho mais Ele vai acabar chegando No nível em treinamento 2 Que nesse caso aqui Já é mais conhecido de vocês Normalmente ele é utilizado Chamado de Gumimon, né? Então, o Gumimon já apareceu pra vocês Ou Gamimon, né? Se você quiser pronunciar Mais pro inglês É... Em jogos Normalmente é o Gamimon Que é colocado Já como o primeiro nível Dessa linha evolutiva A gente sabe que o Zerimon existe Mas ele é muito pouco usado Então, o nível em treinamento 2 aqui Vocês vão olhar pra ele Vocês vão falar Nossa, ele parece o Zerimon Que cresceu um pouquinho Basicamente, né? É o que aconteceu É... Ele ainda tem o mesmo rostinho Aquela... É... Aquele corpinho dele Agora meio que virou a cabeça É... Agora, em vez daquela cauda Ele tem meio que um corpo formado embaixo Né? Parecido com um doce esparramado Assim Ele tem um par de orelhinhas E ainda aquele chifrinho na cabeça Então já dá pra começar a perceber Nessa forma Que as orelhas desse Digimon Vão ser bem marcantes E a gente sabe que vai, né? Então o nome dele Gumimon, pessoal Gummi, né? Em inglês se traduz pra Goma Né? Então, basicamente Ele foi de Geleia pra Bala de Goma É... É o que o nome dele significa, né? Tem tudo a ver também Até porque ele ainda continua sendo Meio que um slime É... Andando juntos por aí Porque eles se comportam como Digimons Gêmeos Então é dito que ele É... Cresceu um pouco do Zerimon Agora ele tem um corpo E essas orelhas E tudo mais Então ele consegue fugir um pouco melhor Né? O corpo dele já bem mais firme E esse chifre dele Que tá ainda mais É... Porém, mesmo que a gente veja que ele tem essas orelhinhas Ele ainda não vai usar essas orelhinhas pra nada Talvez pra demonstrar que ele tá tentando voar Alguma coisa assim Mas com certeza ele não vai conseguir Então, na maioria das vezes Você vai ver esses Digimons pulando por aí Fugindo e Tentando ficar vivos e brincando Né? É o que eles fazem Então Esse daqui foi o nível em treinamento 2 Bem simples É... E daí, então Ele sobrevivendo Passando algum tempo da vida dele Ele vai acabar evoluindo naturalmente também Né? Ele vai... É... Chegar um momento onde ele vai alcançar finalmente a evolução pilar desse vídeo Como eu sempre digo Que nesse caso O nível criança O nível inicial É o Terriermon, né? Que vocês já estão vendo aí agora Então, pessoal O Terriermon é muito interessante É... E vocês vão saber porquê já E sobre o Terriermon Falando da aparência dele primeiro É... Pessoal Ele parece um pouco um coelho E eu sei disso E eu vi que muitas pessoas confundem o Terriermon com coelho, né? Mas a maioria das pessoas principalmente Não liga o nome dele A aparência dele Mas eu vou explicar pra vocês Então vocês vão ver que ele tem duas orelhas bem grandes Normalmente ele usa essas orelhas pra estar lutando Pra usar algumas técnicas E até pra voar Ele plana assim Quando ele abre as orelhas dele Então, finalmente Aquelas orelhas do Gamimão se desenvolveram bastante, né? Mesmo assim Ele tem um corpo muito pequeno O que ajuda também O fato de que Essas orelhas conseguem fazer com que ele plane No ar com as orelhas, né? É... Ele ainda tem o chifrinho Então com certeza ele vai querer bater de cabeça nos outros pra se defender Agora, pessoal, muito interessante O Terriermon, ele é baseado em cães Ele é um cachorro, né? E a maioria das pessoas acha que ele é um coelho Principalmente por causa das orelhas Porém, se você olhar bem pra ele Você vai reparar que ele tem muito pouco de um coelho, né? Ele tem mais de cão Ele tem uma cara que parece uma cara de um cachorrinho Até de um ursinho Mas ele tem um focinho assim, né? E ele tem duas orelhas bem grandes E essas orelhas bem grandes Normalmente não ficam pra cima Essas orelhas dele ficam caídas Sempre bem arrastando no chão É uma marca de orelha de cães Mas, principalmente pelo nome, pessoal Terrier é um nome dado pra certas raças de cães Essas raças de cães normalmente eram usadas Não sei se são ainda Pra caça aos coelhos, né? Então é muito interessante Porque esses cães eram usados pra caçar coelhos Então se o Terriermon lembra um pouco um cão E lembra um pouco o coelho Pode ser que tudo tenha a ver com essa caça aos coelhos aí, né? Porém, os cães que tem esse Terrier Por eles serem usados na caça aos coelhos Quer dizer que as orelhas dele são muito fortes Eles escutam muito bem, né? Então eles levantavam as orelhas assim Pra tentar ouvir onde os coelhos estavam Ou outros animais que eles estivessem caçando O que é muito importante Porque a gente sabe que o Terrier irmão Usa as orelhas dele muito bem, né? Então sim, o Terrier irmão é mais baseado em um cachorro Do que num coelho Porém, por esses cães caçarem coelhos Pode ser que ele também tenha um pouco de coelho dentro dele, né? Mas eu entendo a confusão Então já sabemos do que o nome significa e tudo mais Falando da descrição dele, pessoal Mais uma vez é bem mostrado aqui Que ele tem um irmão gêmeo Como eu já disse, é o Lupimon Muito parecido com ele Só que um pouquinho menor Então, no caso do Terrier irmão, pessoal É dito que ainda Na descrição dele é dito que ainda não dá pra saber No que ele evoluiu, né? Então, aumenta um pouco mais ainda a confusão Ele é um cachorro, ele é um coelho Mas mesmo assim, é dito que Ele é um Digimon muito pacífico Muito dócil, né? Então até parece que ele não foi criado pro combate Porém, quando ele entra no combate Ele mostra que ele é muito mais forte do que ele parece Então se você assistiu Digimon Tamers Não sei se você lembra, mas O Terrier irmão, ele não ia lutar muito Porque o Digi Escolhido dele não queria que ele lutasse Porque senão ele ficava atacando todo mundo E ele não gostava daquilo, né? Então, ele era meio que um Digimon Feito pra caçar outros Digimons E quando ele ficava junto com o Digi Escolhido dele Ele era muito dócil, muito bonzinho Muito parecido com os cães Que foram ser usados de base Pra criar ele, né? Eles são cães Eles são o melhor amigo do homem O Digi Escolhido dele faz carinho nele Cuida dele, leva ele como se fosse um bichinho de estimação Porém, na hora de caçar os coelhos Eles eram muito bons, né? E o Terrier irmão a gente sabe que era muito bom em batalha Mesmo sendo pequeno Então, super legal isso Quanto às técnicas dele, pessoal Aqui fica bem interessante Porque o Terrier irmão, lógico Vai usar as orelhas dele pra atacar e tudo mais Porém, ele tem uma técnica especial Chamada Tufão Duplo, né? E essa técnica só pode ser usada junto com o Lupimon Então, se o Terrier irmão estiver junto com o Lupimon Por exemplo, eles forem irmãos gêmeos E tiverem vivido toda a vida deles no mundo digital Provavelmente eles usam esse ataque juntos Usando as orelhas de ambos, né? Super legal isso Você não vai ver esse tipo de coisa Pra quase mais nenhum Digimon É uma coisa bem exclusiva deles, né? Que faz parte do Terrier irmão, com certeza Então, pessoal, agora que a gente chegou no final Da descrição do Terrier irmão A gente vai pro nível adulto Quando ele já treinou e sobreviveu E batalhou bastante na sua vida Ele vai finalmente alcançar esse nível Então, vamos pra ele Então, pessoal Finalmente chegando aos níveis Campeões Dessa linha evolutiva Sim, tem mais de um Nesse caso Eu vou estar começando pelo Galgomon Então, você já vai estar vendo ele aí Então, o nome dele é Galgomon Com L, pessoal Né? E em português Muitas vezes as pessoas Chamavam ele de Gargomon Porque, mais uma vez Existe aquele problema do L e do R No japonês Quando ele vem pro ocidente Né? Mas o nome dele Originalmente é Galgomon E esse nome tem muito significado A gente já vai chegar lá Então, olhando pra ele Ele parece um coelhão enorme Verde com grandes orelhas Que basicamente Cobrem quase o corpo inteiro dele Se você pensa bem Né? Nos braços dele Em vez de mãos Agora ele tem Quase como metralhadoras Com umas pontas Assim na frente Que devem servir como dedinhos Assim, mas São principalmente armas de fogo E ele tem umas roupas Agora Ele tem umas calçadinhas Com cinto e tudo mais Grandes patas E tudo mais, né? Bom Então, a aparência dele Bem simples Parece um terremão Que cresceu mais, né? É, só que E ganhou roupas e armas E tudo mais Ele também tem várias balas De metralhadora Que ele fica usando Como se fosse um cinto Assim, passando pelo corpo dele Né? No peito É, então pessoal Sobre o nome Galgomon Galgo, pessoal É uma raça de cães Que é normalmente usada Pra caça Eles são cães Muito rápidos Muito fortes Principalmente usados Pra caça Então, mais uma vez Ele tem nome de cão de caça Mesmo nessa forma Ele é baseado em cães Né? É, então Uma coisa muito importante Aqui, pessoal Os galgos Quando eles correm Né? Eles não tem orelhas Muito grandes Mas quando eles estão Correndo muito rápido Ele, as orelhas dele Dão a impressão De serem bem maiores Isso é uma marca Desses cães O que também mostra Pra gente De onde vem Essas orelhas tão grandes Né? Que deram pra esse Digimon É, mais uma vez Os galgos também Caçavam coelhos Então, talvez seja daí Que veio essa aparência Dele também É, então pessoal Mais uma vez Cão de caça E nele Na descrição oficial dele É dito Ele é um Digimon Homem-Fera Que evoluiu do Terremão E se especializa em caça Ele é um Digimon Caçador E o que os Digimons Caçam? Outros Digimons Pra que eles Fiquem mais fortes Mas nesse caso Ele é um Digimon Especializado em caça Com armas de fogo Né? Até pelo fato De ele ter metralhadoras Em ambos os braços Né? Então É dito que Os ataques de fogo dele Pra Digimons De níveis adultos Ele tem um dos melhores Usando tiros A distância Tiros consecutivos E tudo mais Além disso Ele também consegue Pular muito alto É dito que Ele tem força Nas pernas Que faz com que Ele pule muito alto Muitos outros Digimons Muitos outros Digimons Não conseguem chegar Nem perto dele Nesse poder De pular Né? E daí muitas pessoas Vão falar Nossa Mas aí ele lembra Um coelho também Não pessoal Os Galgos Também pulam Muito alto Né? É dito que eles pulam Até mais alto Do que as próprias Caças deles Então faz sentido Ele também é baseado Num cão Que pula muito alto Né? Então é até interessante Essa jogada Porque Ele é baseado Num cão de caça Que caça coelhos Os coelhos pulam Mas esse cachorro Pula mais do que os coelhos Então ele tem Tudo isso daí De mistura De bagunça Né? Então ele também Dá soco Ele tem uma técnica Onde ele usa Essas armas Pra dar uns socos Na cara dos Digimons É um ataque especial Dele também Né? Então ele tem Tiros muito rápidos Força física muito boa Principalmente nas pernas Mas daí pessoal Tem uma parte aqui Que é muito interessante É dito na descrição dele Que ele usa Uma calça jeans E que esse jeans Que ele usa Né? Dessa roupa Vem de uma marca Chamada The Vice 503 XX Né? E daí de cara Você vai falar Nossa, que que é isso? Que bagunça é essa? Bom Eu dei uma pesquisada E eu descobri De onde veio isso daí Então ele vem de uma marca De um criador De roupas E tudo mais Chamado Levi Strauss Né? Então esse Levi Strauss Criava roupas E tudo mais E daí você fala Nossa, mas o que isso daí Tem a ver com O cão e tudo mais Que tem a ver com ele Bom O que acontece É que tem um outro cara Chamado Claude Levi Strauss Né? Que tem o mesmo nome Desse Levi Strauss Criador de roupa E o Claude Levi Strauss Ele é um antropólogo Né? Ou seja Basicamente ele estuda A estrutura antropológica Das pessoas E dos animais E tudo mais Como o corpo é estruturado Maravilha E o que isso tem a ver? Bom Vamos lá Né? O que acontece é que Normalmente Chamados de antro Né? Em inglês Principalmente São animais Que tem Aparência mais humana Então quando você vê Aquele leão Humanoide Ou aquele cachorro Humanoide Eles são chamados De antro Né? Em alguns lugares Em algumas coisas Que você vê por aí O que acontece é que O Gal Gomon Basicamente seria Considerado um antro Ele é Um meio coelho Um meio cachorro Que tem características Humanoides Né? Maravilha O que acontece é Isso tá na descrição Oficial dele Essa parte de A jeans dele Ter essa marca Que é basicamente A mesma marca Do Levi Strauss O Levi Strauss Que faz roupas Não é o mesmo Levi Strauss Que é antropólogo Né? Que estuda essas coisas Porém o nome Dos dois é igual E é muito incrível Que o outro Levi Strauss Estude uma coisa Que leva Pra animais Humanoides De certa maneira E ele seja um Né? Então Tem alguma conexão? Talvez Eles pensaram em tudo isso Quando eles estavam Criando esse Digimon Existe a possibilidade Mas eu não posso Provar pra vocês A única prova Que eu tenho É que a marca Do jeans dele Está descrita Na descrição Oficial Do Galgomon Né? Então é meio bagunçado Mas bom Coloquem na cabeça De vocês apenas Que a base principal Dele É um cão Chamado Galgo Maravilha Por isso ele tem esse nome E daí então A gente falando Dessa forma evoluída Desse nível campeão Dessa linha evolutiva Como eu disse A gente tem uma segunda Ou seja Às vezes Esse Terriermon Vai passar por uma evolução Um pouco diferente E ele vai alcançar Um nível adulto Diferente Chamado Black Galgomon Né? Então vocês já estão vendo ele aí Black Galgomon Basicamente como Todo e qualquer Digimon Black Ele é o mesmo Digimon Só que com cores diferentes Até funciona Extremamente parecido Né? Nesse caso A descrição dele É muito É... Muito mais branda Muito menor Mas sobre a aparência dele Bom, olhando aí vocês vão ver Que ele é basicamente O Galgomon Com cores diferentes Né? Provavelmente algumas pessoas Vão gostar mais dele Com essas cores E o nome A mesma coisa Porém Ele é um Galgomon Black Né? Maravilha É... Então o que é dito de diferente Na descrição dele Pessoal É que ele também é um Digimon Caçador Porém ele se especializa Em caçar À noite Se especializa em caçar No escuro E essas cores dele Ajudam ele a se disfarçar A se camuflar Quando ele tá caçando No escuro Durante a noite Né? Então ele se especializa Em atacar com Ataque surpresa Ele se esconde Então ele ataca você É... Fazendo uma armadilha Né? Diferente do Galgomon Normal Que vai correr na sua cara E tentar caçar você Correndo atrás de você Então os dois Têm personalidades diferentes E mesmo eles sendo Os dois Digimons caçadores Eles trabalham De forma diferente Né? Então maravilha Esses são os dois Níveis adultos Principais Dessa linha evolutiva Beleza pessoal? Então agora A gente vai Pros níveis Perfeitos Quando esses Digimons Nesse nível Conseguirem sobreviver O suficiente Então pessoal Depois de bastante tempo Esses Digimons De nível Adulto Vão finalmente Conseguir alcançar O nível Perfeito E o primeiro Nível perfeito Que vai aparecer aqui Um Digimon Que muitas pessoas Gostam bastante Também É o Rapidmon Né? Quem assiste o Digimon Tamers Vai lembrar Quando o Rapidmon Apareceu Ele tem um ataque Muito legal Chamado Triângulo de Ouro Né? Super legal Então Falando da aparência Dele pessoal Primeiro Ele parece Um Digimon Bem magro Vestindo uma Armadura Bem pesada Toda verde Né? Então ele ainda Tem armas No lugar Das mãos Ele tem Meio que Um cano De metralhadora Que fica preso Nas costas dele Duas orelhas Bem grandes Ainda Mas dá pra você Perceber Que ele é bem Equipado Com armadura Agora Né? Ao ponto De que agora Ele é chamado De um Digimon Um Ciborgue Né? Ou seja Todas essas partes No corpo dele São Cibernéticos Super legal O nome dele Rapidmon Nesse caso Rapid Lógico Vem de rápido Que a gente Sabe muito bem O que significa Né? Ele é um Digimon Baseado em velocidade Quando ele chega Nessa forma Ele fica Extremamente rápido Então ele não tem Agora pelo menos Um nome baseado Em cachorro Mas Ainda ele dá A mesma aparência Ainda ele passa O mesmo sentimento Principalmente com as orelhas Né? É... Então pessoal Com a descrição dele Aqui é dito Que ele é chamado Também De Cão de caça Afiado Esse é um apelido Que ele tem No mundo digital Chamam ele de Cão de caça Afiado Por quê? Porque ele consegue Perseguir e encontrar Suas presas Sua caça Muito rapidamente Ele se especializou Nisso Quando ele assumiu Essa forma Né? Então todas essas partes No corpo dele Ajudam ele A caçar Mais rapidamente E ele tem Seus movimentos Que aparentemente Chegam muito perto Algumas vezes Até da velocidade Da luz O que faz dele Um Digimon Muito, muito Perigoso Né? Para um Digimon De nível perfeito Uma habilidade como essa É muito incrível Né? Então ele usa Essas orelhas dele Principalmente agora Como radares gigantes Então ele basicamente Deixa essas orelhas Sempre para cima Ele usa elas Para estar Ecolocalizando Né? É... Qualquer caça Ou qualquer coisa Que tiver Num raio de distância Do corpo dele E daí ele se move A toda velocidade Para estar caçando Né? Então é dito aqui também De forma meio engraçada Até Que o corpo dele É bem magro E que ele dá A impressão De... É... Que você depilou Um poodle Sabe? Poodle Bem peludo E ele fica com aquela Aparência bem raquítica Bem magra Que ele passa Essa mesma É... Impressão Do corpo dele Então seria como Se o Galgomon Fosse cheio de pelos E para o Rapidimon Ele perdeu esses pelos Então parece que ele é bem magro Né? É... É dito também Que ele tem um protetor De pescoço Meio perto do rosto E que quando ele entra Em batalha Esse protetor se fecha Né? Para que ele se proteja Ainda mais É... Então assim Diferente dos outros Né? Que caçavam Mas era uma coisa Mais... É... É... Ah... Simplesmente ele corre Atrás da caça Né? É... O Rapidimon Já parece ser mais Especializado em Não Eu sou um cão de caça Muito bom Então eu vou fazer O que eu preciso fazer Da melhor forma possível E é por isso que ele é equipado Com toda essa armadura Super legal Né? É... Então Ainda assim ele tem Uma aparência que lembra Um pouco um coelho Mas dá para você perceber Pela descrição dele Que ele é ainda baseado Num cão de caça Beleza pessoal Então Esse foi o primeiro nível perfeito O segundo nível perfeito Dessa lista É o Black Rapidimon Que já vai aparecer aí Para vocês Black Rapidimon Obviamente vai ser Uma evolução vinda Do Black Galgomon Né? E... Uma coisa que é muito Problemática sobre o Black Rapidimon É que ele existe Ele já apareceu Em jogos de videogame Até Mas ele não tem Uma boa descrição Que diferencia ele muito Do Rapidimon Né? Tudo que fala na descrição dele É quase a mesma coisa Que fala na descrição do Rapidimon Muito rápido Caça da melhor forma possível Dispara mísseis Das armas que ele tem Equipadas nos braços É... Então ele usa as orelhas Como radar também Da mesma forma É... As cores dele Lógico Black Tem toda essa diferença Porém não é dito Que faz nada de especial Nada de diferente Então a gente pode Nesse caso Meio que pensar que Tanto o Rapidimon Quanto o Black Rapidimon É... São muito parecidos É... Talvez a personalidade dele Seja um pouco diferente Né? Sabendo que o Black Galgomon Se comportava um pouco Diferente do Galgomon Mas pelo menos Em descrição de habilidades Eles são basicamente A mesma coisa Tá bom? Então esse Foi o Black Rapidimon Não tem muito Que falar sobre ele Mas daí pessoal Eu vou citar Um terceiro Digimon Aqui no nível perfeito E muitos de vocês Já devem saber Do que eu vou falar Eu vou falar do Golden Rapidimon Né? Ou Gold Rapidimon Ou também chamado De Rapidimon Armor Né? Então esse Rapidimon É um Digimon Bem especial E... Ele provavelmente Não devia estar aparecendo Aqui nessa Nessa evolução correta Porque ele não é Um Digimon Que tenha nível De evolução Como esses Ele é um Digimon Que normalmente É visto como Nível armadura Né? O mesmo nível Que o Magnamon Tem Que o Flamedramon Tem Porém eu vou Estar citando ele aqui Porque ele é A mesma aparência Tem a mesma Construção de corpo Que o Rapidimon E o Black Rapidimon Então eu achei Que ficava legal Estar colocando ele Aqui também Então a diferença Pessoal É que pra você Alcançar um Golden Rapidimon Você precisa De um Digiovo Né? Um Digiovo especial Chamado Digiovo Do Destino Esse Digiovo Do Destino Apareceu no anime? Não Ele apareceu Apenas em um filme No terceiro filme De Digimon Adventure Onde o Wallace Um menino Que tem um Terriermon E um Lupimon Usa o Digiovo Do Destino Do Destino Do Destino Na frente Da barriga dele Diferente do Rapidimon Normal e do Black Que tem um triângulo E nas pernas dele Ele tem dois anéis sagrados Vocês vão ver Nas coxas dele Esses anéis sagrados Multiplicam a força Dos Digimons O que quer dizer Que o Golden Rapidimon Além de ser um Digimon Sagrado Bem forte Ainda tem a força Multiplicada Pelos anéis sagrados Né? É... Diferente do Rapidimon E do Black Rapidimon Que são Digimons De tipo Cyborg Ele é um Digimon De tipo Cavaleiro Sagrado Né? E como muitos de vocês Sabem Os Cavaleiros Sagrados São os Cavaleiros Reais Todos os Cavaleiros Reais De Iggdrasil São Digimons Cavaleiros Sagrados Ele também é Porém Ele não é um Cavaleiro Real Ele pode ser considerado Do mesmo nível Que o Magnamon Por exemplo Mas ele não faz parte Do grupo dos Cavaleiros Reais Apesar disso Né? O nome tem o mesmo significado Na descrição dele é dito Tudo isso que eu disse Pra vocês Mostrando que Graças a ele ter Todo esse poder Do Digiou Do Destino E... É... Ele ter os Anéis Sagrados E tudo mais Faz com que a força dele Ultrapasse até A de certos Digimons De nível Mega Né? Eu considero ele Tendo uma força Muito semelhante A do Magnamon Que é parte dos Cavaleiros Reais Então ele não é um Digimon Pra ser subestimado Ele é muito forte Diferente dos outros Dois Rapidimons Que eu citei aqui Apesar dele ter O mesmo corpo A mesma Construção de corpo Ele é bem diferente Em nível de força Ele provavelmente Ganharia de vários Rapidimons normais Tranquilamente Sem muito problema Tá bom? Eu só não tô colocando ele Junto com os níveis Mega Porque o corpo dele É super parecido É o mesmo corpo Basicamente Que o do Rapidimons E o do Black Rapidimons Então como ele não tem bem Um nível Ele é um Digimon de nível Armadura Nesse caso Ele vai ficar aqui Junto com os Digimons Perfeitos Tá bom pessoal? Então Então aqui a gente Acaba os Digimons De nível perfeito Dessa linha evolutiva Três Rapidimons Super legal Porém agora A gente vai pros níveis Mega Né? Ou seja Quando esses Digimons Finalmente batalharam O suficiente Viveram pra caramba Eles alcançam O nível supremo Então pessoal Finalmente a gente Chega nos níveis Mega E quando a gente Fala de Mega Nesse caso Dessa linha evolutiva Todo mundo sabe Quem é É um Digimon Conhecido como Mega Gargomon Né? Mas ele tem Um outro nome Né? O nome principal O nome original dele O nome pelo qual Eu vou estar me referindo A ele É o Saint Galgomon Então Saint Galgomon É o nome original dele Foi mudado pra Mega Gargomon Quando ele foi Americanizado Porém o nome Saint Galgomon Tem um significado Super legal E é por isso Que eu uso ele Né? Mas primeiro Vamos falar de aparência O Saint Galgomon É um Digimon gigantesco Se você assistiu Digimon Thummers Você sabe Ele é do tamanho De um prédio Ele é do tamanho De um arranha-céu Ele é basicamente Uma máquina de guerra Gigantesca Ambulante Né? Então nessa forma Principalmente Vocês vão perceber Que apesar dele ainda Ter essas orelhas enormes Que agora mais parecem Com asas de Um avião gigante Ele tem Partes do corpo Que lembram A de um cachorro As patas As mãos dele Como elas são formadas E até o rosto dele Ele tem um rosto Bem mais Que lembra bem mais O de um cachorro Então em toda essa armadura Verde no corpo dele Vocês vão ver Que ele ainda tem Por baixo Principalmente nos braços Braços bem finos Que lembram Do Rapidmon Né? E mesmo assim É uma armadura Muito poderosa Que cobre o corpo dele Nos ombros Dois lança-mísseis Gigantescos Que tem mísseis Bonitinhos Com cara de um De um cachorrinho Na frente Né? Super Super bonitinho Mas extremamente Destrutivo Nesse caso Então Poder de fogo Absurdo E resistência Enorme São as marcas Desse Digimon Aqui Né? Então vamos Pro nome dele Saint Galgomon Então a gente Volta pro Galgo Né? Galgo Como eu falei Pra vocês antes É uma raça De cão Usado pra caça Né? E existe uma história Pessoal De um cachorro Lendário Que é um cachorro Que foi chamado De santo Né? E que ele era um Galgo Então basicamente Era um cara É... Lá do século Sei lá qual Que ele tinha um Galgo Na casa dele Né? Todo mundo tinha Porque eles Praticavam caça Principalmente as pessoas ricas E esse cara Tinha um Galgo Que ele cuidava Com muito carinho E esse Galgo Obedecia a tudo Que ele mandava O que acontece É que esse Galgo Ficou na casa dele Protegendo o filho Recém-nascido dele Enquanto ele saiu Com a esposa E tudo mais Quando ele voltou Pra casa dele Ele encontrou O berço Do filho dele Virado E o Galgo Tava com o focinho Todo cheio de sangue Ele achou Que o cachorro dele Tinha devorado O filho dele Quando na realidade Isso não tinha acontecido Porém Enganado O cara foi lá Pegou a espada E matou Seu próprio cachorro O que acontece É que depois Ele encontrou O filho dele Pela casa O filho dele Tava lá Bem Vivo Tranquilo E perto E perto Do filho Aquela história A história Do galgo Santo Do cão galgo Que tinha protegido A criança E ele visto Como um santo Era meio que um santo Que protegia as crianças Então eles levavam As crianças Até Junto da estátua Desse cão Pra buscar proteção Fazer orações Pra que o cão Desse proteção Pras crianças Pros filhos deles Então Aí que tá É daí que vem o nome Dessa evolução aqui Sante Galgomon É basicamente Monstro Galgo Santo Que faz referência Ao galgo santo Que protegeu O filho daquele cara Super legal É por isso Que o nome original Dele é tão importante E quando ele vai Pra Mega Galgomon Ele perde toda essa importância Não fica um nome feio Mas o Sante Galgomon É um nome muito importante Que faz referência A uma coisa Muito legal Né Então Agora que a gente Já falou disso Vamos pro Pra descrição Então na descrição Dele basicamente É dito Que ele é uma máquina De guerra colossal Ele é um Digimon Do tipo máquina Agora né E ele é Comparado ao Metal Galgomon Pela quantidade de armas E equipamentos Que ele tem pelo corpo dele Né Então ele tem Lasers Mísseis Bazucas Metralhadoras de giro Lança-chamas Tudo dentro do corpo dele Dentro dessa armadura Tudo fica protegido Pra uma grande armadura verde Super resistente O Metal Garudumon Também tem coisas parecidas Porém a comparação Que é feita É que o Metal Garudumon Tem muitas armas Baseadas em gelo Enquanto o Sante Galgomon Tem muitas armas Baseadas em fogo O que é super legal O que é super legal né Basicamente um é o contrário Do outro Porém o Metal Garudumon É um Digimon muito ágil Enquanto o Sante Galgomon Não é Ele é um cão Especializado em atacar A distância Mas ele é muito enorme Então ele ataca A distância Mesmo Tendo a quilômetros De distância Né E ele não é Um Digimon rápido Né Então você vai perceber Que o Sante Galgomon Ele chega num lugar Ele para Ele estaciona Abre todas as armas No corpo E Fuzila o inimigo Ele manda Mísseis Lasers Tudo que você imaginar Em quantidades enormes Na direção dos seus oponentes Ele basicamente Lava o chão Ele cria uma chuva Uma tempestade De balas De fogo Tudo que você imaginar Então ele é um Digimon Basicamente um tanque de guerra É Lento Né É no que o Sante Galgomon É baseado É Mesmo assim Perdendo velocidade Ele ganha em poder de fogo E também em resistência Muito difícil de você Derrubar um Digimon Tão grande E resistente Como esse E um dos ataques Principais dele São os mísseis gigantes Que saem dos ombros dele Essas carinhas bonitinhas Se fecham Ele fica com uma cara brava Assim os mísseis E ele atira esses dois Mísseis gigantes Que vão perseguindo o inimigo E causam uma explosão enorme Quando eles acertam Né Então pessoal Esse é o nível Mega principal Dessa linha evolutiva Super legal Super incrível Porém a gente tem Um segundo nível Mega aqui Que vem da linha evolutiva Do Black Rapidimão A gente tem o Black Saint Galgomon Então a mesma coisa Que a gente viu até agora Na linha Black É a mesma coisa Do Saint Galgomon Porém Black Né Então Vendo na imagem Dele aí Vocês vão perceber Que ele tem a mesma roupa Né Armadura A mesma constituição De corpo Porém as cores São diferentes Né Até a cor dos mísseis Que era amarela Ficou vermelha agora Fazem dele Um Digimon Muito bonito Na minha opinião Principalmente Nessa forma Então diferente do Saint Galgomon Normal Que é um Tanque de guerra Que estaciona e ataca A distância Em qualquer lugar O Black Saint Galgomon Se especializa Principalmente em atacar Diretamente Em território inimigo Então basicamente Ele se move Até um lugar Onde vai estar O território De algum inimigo E ele vai atacar O território Diretamente Então se ele achar Que é uma cidade Aquela cidade É o território inimigo Ele vai se posicionar Bem e atacar Aquela cidade Então basicamente Vindo do que a gente Vê com o Black Galgomon Né O nível Champion Ele Meio que Diferente do Galgomon Que vai pra cima E ataca Não importa onde ele estiver E toma todos os ataques De frente O Black Ele se posiciona Bem e tenta Fazer uma tarefa Sem ser visto Né Ou uma tarefa Meio que por dentro Assim Escondido De certa forma Nessa forma Ele vai tentar Atacar diretamente O território Talvez por trás Talvez de um ângulo Diferente Talvez entrando Dentro do território Enquanto o Saint Galgomon Vai ir de frente Os caras vão atacar Ele não tá nem aí Ele vai tomar todos os ataques E vai começar a atacar De frente também Né É E esse daqui É o último nível Mega É o último Digimon Que vai ser citado Nessa linha evolutiva Pessoal Porque Não existe Um Digimon Dessa linha evolutiva Acima do Mega Que venha do Saint Galgomon Ou do Black Saint Galgomon Então É aqui Que a gente para Então Então Digi escolhidos É Agora no fim Desse vídeo Eu só queria fazer Alguns comentários É Primeiro que Para mim Esse vídeo Também é super legal Porque eu também Não sabia Muitas dessas coisas Que eu citei Para vocês Aqui nesse vídeo É Muitas das coisas Nas quais eles são baseados Né É Eu achei super interessante Eles tem muito mais a ver Com cães Né Do que eu imaginava Até Eu sabia que tinha alguma coisa a ver Até pelo fato do nome dele ser Terriermon Né Mas Que ele era tão baseado assim Em cães de caça Em todas as formas dele Eu não fazia ideia Né Eu achei super legal Isso deu um novo brilho Do Terriermon Para mim Eu Passei até a gostar dele Mais do que eu gostava antes É De eu fazer esse vídeo Então Eu espero que todos vocês Que são extremamente fãs Do Terriermon Tenham gostado bastante Desse vídeo Que tenha esclarecido Bastante coisa Para vocês Né E que vocês Quando forem usar o Terriermon E fazer ele evoluir A partir de agora Vocês Vejam ele com Com uma outra visão Né Percebam nele o cachorro E não o coelho Porque na realidade O que ele gosta de fazer É caçar coelhos Olha que incrível Né Basicamente O contrário do que Todo mundo imaginava Super legal Então pessoal É por aqui que essa linha evolutiva termina É Adoro o Terriermon Dou uma nota altíssima Para ele Sempre que eu vejo ele Como Digimon Por aí E vocês viram que ele tem Uma grande conexão Com o Lupimon Apesar dessa Conexão Terminar basicamente No nível Criança No nível inicial dele Quando ele passa Para o nível campeão Você já não vê Mais conexão Nenhuma Com a linha evolutiva Do Lupimon Ele para Eles meio que Seguem caminhos Completamente diferentes Apesar deles Muitas vezes Começarem Como Digimons Irmãos gêmeos Super legal Isso também Né Então Vou só pedir Que agora No fim desse vídeo Vocês deixem aí embaixo Comentários Seus comentários São importantíssimos Comentem tudo Que vocês acham Do Terriermon E de todas as evoluções Dele Principalmente Depois de terem Assistido esse vídeo Com mais informações Valeu Digos escolhidos Então Vou só pedir também Que por favor Mais uma vez Se possível Vocês deixem o like Vocês se inscrevam No canal Vocês compartilhem Esse vídeo Cliquem no sininho Para terem Notificações De vídeos novos E se você tiver Querendo se tornar Membro do canal Existe um botão Chamado Seja Membro Aí embaixo Você pode estar Clicando nele E daí Você vai estar Dando ainda Mais suporte Para o canal Valeu Digos escolhidos Então Deixo aqui Um abraço Carinhoso Para cada um De vocês De coração Muito obrigado A todo mundo Que assistiu Mais esse vídeo Até aqui Aguardo vocês Para os próximos vídeos Então Digos escolhidos Fui Até a próxima Tchau Tchau